Você não é um fã de ações. É isso, eu acredito que isso é financiar satanás. Você tá financiando todos os crimes da deitadura. Você quer financiar a Câmara? Você quer financiar a reforma, a viagem de Janja? Se você comprar uma ação no Brasil, você financia isso voluntariamente. Bicho, o cara que compra tesouro direto, financia ou não o governo? Ele financia quem, bicho? Quem tem real na mão? Você vai pôr o dinheiro aonde? Embaixo do colchão? Exatamente, você vai botar o dinheiro na sua cabeça. Na sua cabeça. Essa parte conservadora. É que não dá pra concordar, porque a pessoa não vai querer pôr tudo em Bitcoin porque o risco é astronômico. Beleza, você pode investigar. Ela tem o direito de diversificar pra defender o patrimônio dela. Se ela entender o que é Bitcoin, ela consegue inclusive fazer renda... O fato de estar financiando o governo ou ajudando uma pauta criminosa é um efeito indireto. Ou seja, a pessoa não tem culpa disso. Ela não tem como não fazer isso. A pessoa não tem a opção de investir em outra coisa, senão bolsa? Claro que tem. Até ouro, como o senhor falou, não. Não, eu tô falando ouro, mas a pessoa tem o risco do ativo que ela quer. Ela quer uma pluralidade de ativos pra diminuir o risco. O senhor concorda que o senhor não investiria num brega pedófilo? Num puteiro pedófilo? O senhor nunca botaria seu dinheiro nisso, não? Não, não investiria, mas o problema é que a relação não é direta. É isso. O brega pedófilo pra mim... Mas a relação não é direta. Ele é o mesmo... 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 Não é direta investir num brega e... Não, não tem uma relação direta. O cara investir num brega pedófilo? Eu tô falando do Estado. É a mesma coisa. Você tá pagando aborto e castração de criança. Mas é que você não tem como se defender no mundo real. Você vai ter que comer. Tem, é só não dar dinheiro a ele. Você tem que comprar o vestuário, pagar imposto. Os tributos voluntários, eu concordo com o senhor. Agora, e quando você ofere renda e um lucro extra, você vai ter que pôr esse dinheiro em algum lugar. Pois é, é por isso. Se eu deixar embaixo do colchão, vai desvalorizar. Não, o Bitcoin embaixo do colchão e o euro desvalorizou. Agora, o Bitcoin também vai ter esses riscos que o roxo acabou de aprovar. De repente, você toma um susto... De perder 90% do seu patrimônio. Agora, você tem que balancear a sua carteira para evitar esse risco. Agora, os efeitos que o governo tá fazendo com esse posto, o problema não é teu. É porque você não tem como não fazer isso. Você pode balancear a carteira sem financiar aborto e castração de criança. Não precisa financiar castração de criança e aborto. Nem comprar, nem ser sócio de brega pedófilo, de puto pedófilo, pra diversificar. Inclusive, você pode fazer renda em dólar, sem tocar no dólar americano. Mas o dólar, você acabou de falar que os chitos do governo também financiam isso. Não toca, não financia. São sintéticos de dólar. Você desvaloriza. Eu sei, mas é um derivativo, né? Isso, você desvaloriza, inclusive, o valor do dólar. O derivativo depende do que se derivou. Então, é o derivado do dólar, tá na mesma lógica. Isso, você destrói o valor do dólar, porque você reduz a demanda por dólares. Você reduz a demanda do dólar bancário, que é aquele que financia o governo. O fundo é o seguinte, o que eu tô defendendo? Que esse negócio de ter governo criminoso, lógico que tem e tal. Só que a gente não tem como escapar. Mesmo o Bitcoin, você também não consegue escapar dessa loucura. É, como não? Vamos pensar naquele portfólio que eu tô falando, tá? Você comprou um Bitcoin, você financia o governo Lula? Se você não vender, não vender na formalidade, não financia. Mas você vai riscar uma turbulência enorme? Se você usa, vão ter coragem. Os pais fundadores, e o senhor deve ter ouvido essa frase antes, quem renuncia, quem renuncia a sua liberdade em nome da segurança termina como? Sem segurança. Sem nada, né? Mas é que o Bitcoin também não é seguro. Nada impede de eu ver uma manipulação e o Bitcoin é a zero. Não impede. É, nada impede de ter uma manipulação. Mesmo o Taleb argumenta que o Bitcoin não tem futuro, não é isso? Ele diz que o valor é zero. Mas inclusive o primeiro cara a dizer isso, o Nobel... Explica melhor isso matematicamente, por que é zero. O primeiro cara a dizer isso foi o Paul Krugman, que ele dizia que a internet não teria mais impacto que o FAT. Verdade, verdade. E aí diz que o Bitcoin tinha valor intrínseco de zero, não é isso? Sim, sim. Então, mostra, fala então, por que seria zero segundo o Taleb? Então, existe esse pêndulo da taxa de juros, né? E aí, para você precificar qualquer ativo, você tem algumas maneiras de fazer. Mas a maneira mais tradicional é você pegar e tentar calcular um valor intrínseco. Para você calcular o valor intrínseco de alguma coisa, você tem que pegar todo o fluxo de caixa que ela pode vender no futuro. Isso a gente já retomou, aquela mesma história. E como ele não tem, ele tenderia a zero. Por que ele tenderia a zero no futuro? Não, ele diz que o valor é zero hoje. Porque primeiro, pode abrir o paper então do Taleb? Vamos dar uma olhadinha no abstract, aí a gente lê junto. O fato é o seguinte, a primeira característica é que, como o Bitcoin não tem fluxo de caixa, quando a taxa de juros tender a um valor muito alto, ele vai tender a zero. Ele nunca será zero, mas ele vai tender a zero. E quando a taxa de juros tender a zero, ele vai tender a um valor bem alto, porque o valor dele estaria no futuro, estaria no intangível e tal. E ele tem funcionalidade. Por exemplo, lavagem de dinheiro, esse mercado paralelo, que não posso falar, mas mercado negra, mercado paralelo e tal. Isso gera um valor extrínseco no Bitcoin. Então, eu acredito que ele tem valor extrínseco. Mas o que o Taleb diz é o seguinte, a discussão aplicada em finanças quantitativas e métodos econômicos argumenta que as criptomoedas em geral e o Bitcoin em particular, considerando que existem 10 mil moedas, a gente focou no Bitcoin, que é o que tem maior valor de mercado, e a gente considerou... Tem 10 mil criptomoedas? Ah, esse era em 21, deve ter muito maior. Não, você pode criar o que você quiser. Ele não criou a dele? Sim. O Taleb criou a Taleb Coin, mas não esse artigo. A Taleb Coin pegou ou não? A Taleb não pegou? Não é esse artigo que tem a Taleb Coin. Esse é o primeiro artigo, aí ele estrutura mais o outro no segundo. É porque esse é o Bitcoin Curses in Fragility. Depois que eles mostraram que os dados estavam errados, que se você pegar e... Em ouro não reduziu, a volatilidade reduziu. Esconte a base monetária e reduziu. Como alguns dados dele, os caras foram lá e no dia seguinte, que tem uma semana depois de efetuar, ele tem um outro artigo sem ser esse, que é o mesmo título, Bitcoin Curses in Fragility Supplementary Discussion, que aí ele aprofunda na Taleb Coin. Você pode fazer um Taleb Coin. Inclusive tem um cara chamado Nacelle Minas, que você manda pra ele por escrito que você quer, ele manda de graça o código, você bota no Taleb e roda. Você não quer fazer a sua 381 cripto? Eu acredito que a Taleb Coin, o real, e todas as intenções de pessoas de reinventarem uma coisa que já foi inventada, é arrogância fatal. Nós não sabemos o que é melhor para os outros. Nós não temos autoridade sobre a vida dos outros. A escassez digital não pode ser reinventada. Qualquer coisa, qualquer inovação, qualquer inovação que seja criada em qualquer moeda pode ser adotada a Bitcoin, se não na primeira camada, na segunda ou na terceira. Outro motivo pelo qual é muito difícil que apareça outra que substitua ela. Então, continue. Na versão atual, apesar do tema estar muito hype, o Bitcoin falhou como uma moeda sem governo. falhou satisfatoriamente. Isso prova que não é nenhuma moeda. E também não pode ser, nem no curto prazo, nem no longo prazo, um storage, uma maneira de você estocar valor. E a sua expectativa de valor não é maior do que zero. Não pode operar, também não serve como rede para a inflação, proteção contra a inflação. E a pior de todas elas, não constitui nem remotamente um porto seguro para investimentos. E também não é um escudo contra a tirania do governo. E não é uma proteção de cauda, não é um veículo para se proteger de eventos catastróficos. Então, esse é o argumento do Taleb. Do lado direito, ele mostra a volatilidade muito alta. Mas a volatilidade, na verdade, não importa muito, porque o alfa, o coeficiente de cauda, não depende da volatilidade. São propriedades distintas. Inclusive, tem coisas que são pouco voláteis, mas quando quebram, tendem a cauda de uma única vez. Então, isso não importa tanto. E o Taleb também mostra que, mesmo com a volatilidade que ele mais chama a atenção, é a volatilidade do valor de mercado total. Então, é uma coisa que tem um valor de mercado muito volátil. Porque uma moeda, para servir de moeda de troca mesmo, ela teria que ser estável. Ela teria que ser mais estável do que aquilo que ela compra e vende. Então, não satisfaz mesmo uma moeda de curso legal. Você concorda que o Bitcoin não é uma moeda? É. Segundo os critérios aristotélicos de moeda, o Bitcoin é a moeda mais perfeita já criada. Aí nós estamos indo uma divergência. É moeda ou não é moeda? Não, no quinto sentido, não sou eu. Quem tiver alguma dúvida, bote aí. Thank God for Bitcoin. Tem um documentário, inclusive de autoridades religiosas e tal, de várias religiões, explicando como é a moeda mais ralau já criada, mais dentro das regras do Novo e do Antigo Testamento. O que é moeda para Aristóteles? É divisibilidade, transportabilidade, não é isso? Que é moeda? Fungibilidade, fungibilidade. O ouro é fungível, todo ouro é igual a todo ouro. Não tem pureza de ouro, não é isso? Quando você transforma em uma joia, o negócio deixa de ser fungível. E durabilidade. Se tiver, se tiver, inclusive um dos argumentos que o Taleb usa para que o Bitcoin não seja zero, eu não toquei isso, que é uma questão técnica. Ele disse que o Bitcoin tem um custo de manutenção. O Bitcoin não tem nenhum custo de manutenção. Se tiver um SSD, um HD, dentro de uma câmara de vácuo, durante 200 anos, se tiver uma massa coronal que destrui a energia elétrica da Terra, e daqui a 200 anos a humanidade volte a mineral, o Bitcoin pode voltar a funcionar. Esse é o argumento da refutação. Esse é um argumento que não é... Mas e quanto o Bitcoin ser instável? Porque o argumento do Rocha... Mas é instável... Porque a moeda, você espera que a moeda não mude tanto de valor. O ouro... Você pega o Bitcoin e está valendo 60 mil. No dia seguinte, 30 mil, a transação fica difícil. No fim da República de Weimar, na época de experiência de hiperinflação da Alemanha, teve dia que o ouro caía 20%. E tinha dia que o ouro subia 200%. Isso aconteceu. Isso é amplamente registrado. Sim, as pessoas não compravam... Lotavam um carrinho de supermercado com um marco alemão para comprar um sabonete. Pois é, o cara estava numa situação que... Uma coisa que sobe 200%, às vezes subiu mais do que devia, e o negócio tem uma correção. O Bitcoin caiu várias vezes entre 80% e 90%. Sim, depois de ciclos de subir 20 vezes em um ano, como aconteceu em 2017, aconteceu várias vezes. Uma coisa que sobe 20 vezes em um ano em dólar, é natural que ele tenha uma correção de 70% e 80%. A questão é que mesmo com essa queda de 70% e 80%, não volta a um valor anterior, a um valor menor do que estava no ano. Mas eu estou me referindo como uma moeda de troca. O quê? Como uma moeda de troca fácil para o comércio. Não tem necessidade nenhuma... Primeiro que o Bitcoin não é volátil em Bitcoin. Volatilidade do Bitcoin em Bitcoin é zero. Ele é volátil e merda. A volatilidade do ouro na moeda na Venezuela tem aumentado ou diminuído. Isso significa que ouro não serve como dinheiro na Venezuela? É melhor usar bolívas em Bolíva? Você acha que as pessoas preferem ouro ou bolíva na Venezuela? Você acha que nos últimos anos a volatilidade do ouro aumentou ou diminuiu em Bolíva? Não, mas eu estou dizendo assim... Aumentou pra caralho e que o Bolíva cada vez se desvaloriza mais, não é isso ou não? Você concorda comigo? Em todos os colapsos de moeda, a volatilidade de tudo... Mas você imagina a confusão. Vamos fazer o supermercado em Bitcoin. Um dia ele está a 30, outro dia está a 10. Dependendo do que você estiver pagando, você pode precificar em merda e pagar em Bitcoin. Em qualquer cadeia da história da humanidade, em qualquer trincheira de qualquer guerra, a moeda não é a melhor comida nem o melhor cigarro, é o pior. É a lei de Gresham. Se você receber metade do seu salário em ouro e metade em real, você vai gastar o real primeiro o ouro. Você vai gastar o quê primeiro? Você vai precificar a merda primeiro, e vai guardar o ouro para situações que você não tem jeito e tem que dar de ouro. Ou que você use ouro como garantia. Se você tiver que deixar na mão do cara em um contrato de aluguel, você não vai deixar uma porra que perde valor. Você vai fazer um aluguel com o cara, você vai dizer não, mas... Todo mundo seguro que é de maior valor. Exatamente. Ou entrega como depósito que você vai receber de volta depois. Eu estou querendo dizer quanto é o argumento dele de não ser moeda. Isso não é a definição de moeda de Aristóteles, não é essa. Essa é uma definição que ele criou. Como é ser uma de... Ele criou um monte de conceitos próprios para argumentar isso. O critério aristotélico de moeda são cinco, que o Bitcoin é superior em todos ou ouro. Com a moeda com isso? Ou você acha que o Taleb errou nesse ponto? Inclusive, dinheiro é a moeda que tem reserva de valor. O dólar não é dinheiro, o real não é dinheiro e o euro não é dinheiro. Mas na prática funciona como moedas. Funciona como moedas, não como dinheiro. Funciona como moeda de troca, estou falando. Como é de troca, como moeda. É só estou dizendo, moedas são essas cinco coisas e dinheiro são essas cinco coisas mais reserva de valor, não é isso? Ouro é dinheiro. O dinheiro tem que ter que ter. Ouro é dinheiro. Ouro é dinheiro. Real não é dinheiro. Real é moeda. Ele é moeda. Ele não é reserva de valor, não é isso ou não? Isso é verdade. O ouro é por excelência. Na história da humanidade, ele foi dinheiro. A questão é que nos últimos 40, 50 anos ele foi destruído. Ele foi desvalorizado mais de 90% em relação à base monetária. Só a Fiat. O problema é que o mundo inteiro está passando por um processo de demonetização de coisas físicas. Há 500 anos atrás, 100% da riqueza da humanidade eram coisas físicas. Hoje, tem mais milho futuro que bem presente. Você pegou num ponto bom. Tem mais derivativo do que tem ação. Eu chamava do lastro real, de alguma coisa visível que você toca e tem. Quando eu trabalhava no pregão, quando eu trabalhava no pregão, até meses antes, a liquidação das ações era física. Acabou. Era isso que era verdade. Agora é o número... A BMF acabou com a negociação do ouro que era a OZ4, OZ5, OZ não sei o que lá. Cadê a negociação física? Quantos por cento da galera foi lá buscar o ouro? Não sabia que ficou sobrando ouro lá. Quantas pessoas foram buscar? Nem 5%. Nem 5% pegou o ouro. Inclusive...